A gente tá aqui deitado, pensando o quanto eu já viajei esse ano. Você já parou pra pensar nisso, gente? Olha, eu fui pra São Paulo, fui pro Rio, fui pra Maceió, Fortaleza, Aracaju, Piranhas, Não lembra quanto canto? Deixa eu ver, tem mais, é porque eu não me lembro, gente. Graças a Deus que eu tenho 1, 2, 3 milhas, filha. Então, gente, tô pensando em viajar, vou indicar aqui a vocês o melhor caminho. 1, 2, 3 milhas. Lá vocês conseguem comprar passagem com até 50% de desconto. E nem precisa trocar as milhas, viu? Vocês também conseguem dividir até 12 vezes no crédito ou no débito, tá? Então, ó, quer saber mais? Só arrastar aqui pra cima, ó. Tá bom? Beijos e boa viagem. Arrasem aí, viu? Vocês não vão se arrepender. 1, 2, 3 milhas. Tchau, tchau. Vocês são sem noção, viu? Como é que vocês acham que eu ia botar uma lente assim, ó? No meu dente. Eu ia ficar com esse dente. Óbvio que não, né? De mentira. Essa aqui eu botei só pra perturbar. E tem gente aqui no meu direct. Nem, pelo amor de Deus, o pior é que vocês acreditaram real que era a lente. Pelo amor de Deus, vocês são doidos, né? Vocês acham que eu ia botar esse negócio na minha boca pra ficar desse jeito? E o pior é que tem gente que tá desse jeito. Deus me livre. Tô fora. O pior é que tem uns 5 dentistas que já me ofereceram pra me colocar essas lentes. Mas Deus me livre, que eu amo meus dentistas, gente. Sério. E aí, eu nunca quis, não. Não tenho vontade de colocar. Outra coisa também que é bom. Motoboy. Macho motoboy assim. Ai. Motoqueiro, motoboy. Ai, o que for. Mototaxi. Sim, gente, vem cá. Eu tô recebendo aqui assustos. Estufo de direct. Vou perguntando, nem o que é chuca, nem o que é chuca. Eu vou ter que explicar pra vocês o que é chuca, é? Tá? Vamos lá. É uma lavagem no intestino, digamos assim, gente. Pra que isso serve, assim? Como é que faz? Pra quê? Pra quê? É pra quando, tipo assim... Agora eu vou explicar isso. Pra quando você for, tipo, soltar o... Na hora H, você não... Não passar cheque. O que é cheque na linguagem das bichas? Da nossa linguagem. Cheque é você sujar o bofe. Não precisa falar sujar de quê, né? Aí. Entendeu? Tá na hora lá do bem bom, do tira-bota, bota-tira-tira-bota, entra e sai. Isso aqui tá bom demais. Entra seco, sai molhado. Isso aqui tá bom demais. Você não... Não tem aquele constrangimento de sujar o fumbó. Até que eu falo isso com vocês. Porque vocês me perguntam sempre, assim, no direct, quando eu falo de chuca. Aí eu vou lá soltar de vez pra vocês saberem o que é. Vocês nunca perguntam toda hora. Mas é isso. Sempre no direct, quando eu falo nesse assunto. Como é que faz a chuca, o que é a chuca, pra que serve? Como é que faz a chuca? Vamos lá. Não tem aquele negócio do beiro aqui que chama ducha? Tá? Aquele chuveirinho? Pra você se lavar. Então, você pega aquele negócio ali, você vai encostar. Perto do seu... Vai de copo e vai fichar a água lá dentro. Você deixa dar uma formigada, assim, uns três segundos. Três minutos, não. Três segundos. Um, dois, três e... Solta. É assim que faz. Se você tiver uma ducha... Eu já fiz muitas vezes, você vai pegar o quê? Um exemplo. Deixa eu ver aqui. Tipo assim. Vou pegar esse creme aqui. Você vai pegar, tipo, um frasco, uma embalagem de garrafa pet. Uma garrafa de dois litros. A pet, você vai encher de água. Você vai mirar ali no buraco. Você vai sentar, assim, o negócio. Botou a garrafa aqui embaixo. E apertou a garrafa. A água vai automaticamente entrar pro seu intestino. Vai dar uma refrigerada, assim, uma removida por dentro. Vai dar uma reboliça. Vai mexer pro lado, mexer pro outro. Você conta até três segundos e... Ah, soltou. Pronto. Cachuca isso. Serve pra isso. Tá bom? Vamos mudar de assunto. Vou ter esse lacinho aqui, ó. Representando nossa comunidade LGBT. Minha comunidade LGBT. O que tu faz, Nen? O que tu faz com a pessoa que liga o WhatsApp na hora? Tu bota o telefone no meu avião? Ô, cão. Se tiver... Se for um negocinho, um caso de vida ou morte. Aí você me liga. Mas se for besteira, você espera eu entrar no WhatsApp e responder. Gente, é que não existiu. Eu, desde cedo, que tava decorando um negócio aqui pra fazer um negócio pra mandar aqui pra pessoa. Mensagera. Nenho, tu vai pra rua amanhã. E não podia esperar. Não podia esperar eu responder, entrar pra responder. Gente, eu tô louca. Porque eu perdi o negócio. Agora eu vou ter que fazer tudo de novo. E aí, eu vou ter que fazer tudo de novo. Obrigado.